Eu sou Carla Souza e nós estamos aqui com a TV Software Livre na cobertura do 14º Fórum Internacional do Software Livre. Aqui ao nosso lado o Pedro Jatobá e o Alan Tijel, que são da cooperativa EITA e vão falar a respeito da plataforma Scam. Bom dia Pedro, bom dia. Você pode explicar para a gente como funciona a plataforma Scam? Sim, o Scam é uma plataforma para que trocas online entre pontos de cultura. No nosso conceito de ponto de cultura não se limita a um centro cultural, mas qualquer tipo de empreendimento criativo que tem produtos, serviços e saberes e que atua em algum território. Pode ser até uma pessoa sozinha, se considerar um ponto de cultura, uma dupla ou um grupo de 20, 30 pessoas que trabalham com um objetivo comum e que oferecem produtos, serviços e saberes em uma atuação social. Então, para nós, esse coletivo pode se cadastrar gratuitamente, cadastrar o que ele tem interesse também e a partir da plataforma realizar trocas online no mesmo território ou farejar em todo o território nacional parceiros que tenham os mesmos interesses ou que casam o que ele oferece com o que ele está interessado para poder fazer trocas. Depois disso, ele pode avaliar e o sistema vai mantendo um histórico da avaliação das trocas que aquele grupo vai fazendo, justamente para gerar uma credibilidade e incentivar que outros grupos troquem e conheçam mais os produtos e serviços desses coletivos. Considerando que cultura, na nossa visão, não se limita à música, à dança, mas todas as formas de saber e fazer que a gente tem em sociedade, o saber e fazer do software livre, da cultura digital, também está contemplado dentro do escambo. Então, todos os coletivos de software livre, de cultura digital, podem cadastrar seus produtos, seus serviços, seus saberes justamente para que a gente torne cada vez isso mais visível e acessível também para quem quer trabalhar com software livre no seu território e não conhece um parceiro que pode dar capacitações em software livre ou desenvolver ferramentas com software livre. Então, se a comunidade de software livre se apropriar da plataforma escambo, colocar seus produtos, seus serviços lá a gente tem aí uma ferramenta que vai possibilitar a gente cada vez mais conectar aí parceiros do mesmo território ou espalhados geograficamente aí por todo o território nacional. Alan, o que você destaca no projeto da plataforma? Bom, acho que para começar, inclusive o fato de a gente estar aqui no Fisle, essa plataforma é uma plataforma em software livre no seu sentido mais amplo. Então, a gente desenvolve ela baseado no Nosfero, que é um software de redes sociais para a construção de redes sociais em software livre. Então, a gente está se aproveitando desse conhecimento acumulado pela comunidade, construindo uma plataforma de trocas em cima, através da construção de plugins. Então, a gente pega um sistema que já está pronto, que é usado por uma série de redes, por uma série de coletivos e está criando coisas novas que depois a gente vai também devolver para a comunidade que quiser usar. Então, é muito gratificante para a gente trabalhar nesse esquema de software livre, não só como um usuário, mas como alguém que aproveita o conhecimento da comunidade, gera mais conhecimento e devolve esse conhecimento. Então, para desenvolver essa ferramenta, a gente desenvolveu, na verdade, uns 4 ou 5 plugins para o Nosfero, inclusive incluindo o plugin principal, que é o de trocas. A gente, dentro do Nosfero, que ele é uma rede social, a gente insere essa funcionalidade de trocas que permite que empreendimentos consigam cadastrar produtos, serviços, saberes, moedas sociais, enfim, objetos que elas queiram trocar e, de fato, façam essa troca. Obrigado, Alan. Só mais uma informação, quem ficou curioso e quiser conhecer mais a plataforma, acesse www.escambo.org e vocês vão poder, então, navegar e conhecer aí os pontos de cultura do seu território e também cadastrar e divulgar a arte e a produção cultural que vocês estão fazendo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alan. Carla Souza, para a TV Software Livre, na cobertura do Fizzly 14.